17 anos, 16 militares também estão mobilizados nas buscas por terra. Nós temos uma entrevista do comandante do Corpo de Bombeiros do Litoral, o Major Fabrício Frasato, ele que falou sobre esses trabalhos que são intensos. Olha só. Trabalhamos nesse momento com uma aeronave desaparecida, em que as equipes são direcionadas para que a gente possa localizá-los o quanto antes, com essa confirmação de que havia três pessoas a bordo, essa aeronave decolou do município de Humuarama e estava vindo para Paranaguá. No momento do incidente, naquele momento por volta das 10h14, o tempo estava bastante fechado, havia uma nebulosidade densa, essa nebulosidade permanece até hoje, com momentos de menos densidade, de mais densidade, de menos visibilidade, de uma visibilidade um pouco maior, mas ela vai e volta, o que também é um fator de dificuldade para as operações aéreas naquele ambiente. Então, o processo agora que a gente deve continuar é com essas equipes terrestres, vamos permanecer mesmo assim com essas aeronaves, e a partir de amanhã cedo, todas essas equipes devem retornar para o ambiente, nós devemos estabelecer um posto de comando local lá, justamente para coordenar localmente essas equipes, e ficamos aqui com um posto de comando à retaguarda, com um sistema de comando de incidentes estabelecidos já desde a data de ontem. Lembrando que as buscas começaram ainda pela manhã, a aeronave saiu de Humuarama para o volta das 7h e 7h30, teve um contato com Ponta Grossa, na região dos Campos Gerais, próximo às 9h, e desapareceu do radar perto das 10h, justamente aí na Serra do Mar. E por isso, estão concentradas as buscas nessa região, tá? Os três ocupantes de aeronaves ainda não têm qualquer sinal de aeronave também, as buscas intensas com apoio também de equipe especializada do estado do Mato Grosso do Sul, desde ontem, e dois integrantes, dois ocupantes da aeronave, o governo do estado confirma que eram aí da Casa Civil do estado do Paraná, então são três desaparecidos, e a polícia segue fazendo buscas junto com o corpo de bombeiros. Esses são os três ocupantes, o piloto, o Jonas, e aí os dois assessores, o assessor empresário, o Heitor, e o assessor da Casa Civil, o Felipe, que seguem sendo procurados, e as famílias estão desesperadas. Toda a cobertura desse caso, você acompanha também no nosso portal RIC+, 6h26 agora.